Ela, 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 ela sobe na pauta da Martina que já tá no cabelo ela toda lindinha Que só tinha um corte sabendo tá vendo E ela tá de marquinhas E pra novinha delícia, ela tá de marquinhas de pereza Ela tá de marquinhas de pereza Ela tá com esse papel Música 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 Música